Neste episódio do Podcast Trivium, o Bernardo vai-nos falar sobre o livro Bright's Head Revisited, ou em português, Reviver o Passado em Bright's Head, que é por muitos considerado a obra-prima do escritor inglês Evelyn Waugh, também ele um dos mais conceituários do século XX. Mas antes de nos apresentar o livro, o Bernardo vai falar sobre a vida deste autor, Evelyn Waugh, que foi na sua época um dos mais notáveis convertidos ao catolicismo e cujo olhar sobre a vida e a fé influenciou a sua obra. Bright's Head Revisited é de veras um clássico, não só pela popularidade que alcançou, mas essencialmente pelo olhar profundo que o seu autor tem sobre a importância da fé, da amizade e da família. É um episódio a não perder, para de seguida comprar o livro e ler. Escusado será dizer que há spoilers, mas que na nossa opinião não deveriam impedir as pessoas de ouvirem o episódio até ao fim, até porque não há qualquer assassino para revelar. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trígium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Podemos já... Boa noite, Vasco. Ok, boa noite Bernardo. Isto tem de ser dialogado, tem de ser dialogado. Temos de dialogar mais, uma vez mais revelas que isto é feito à noite, mas é tranquilo. E pedimos desde já aos nossos caros ouvintes uma coisa que é, se estiverem a ouvir no Spotify ou no Apple Podcast, sigam ou follow este nosso podcast. Se estiverem a ouvir no YouTube, coloquem like. Like é onde está um polegar assim para cima, como quem diz fish. Não ponham no outro, tem o polegar virado para baixo. Portanto, coloquem like neste vídeo e subscrevam. E já agora, independentemente se estiverem a ouvir onde quer que estejam, vão sempre ao YouTube, por favor, e subscrevam. A nossa página é um algoritmo, ou melhor, o algoritmo do YouTube funciona, liga muito ao número de subscrições das páginas e nós queremos mesmo muito crescer com isso. Por favor, subscrevam a nossa página de YouTube, para além de nos seguirem nas outras plataformas, e aqui também realçamos o Facebook, que é onde também estamos presentes e onde também promovemos o nosso trabalho. Por isso, isto é a primeira coisa, e também temos à vinda de pedir, queremos também crescer aqui um bocadinho, evoluir naquilo que é a nossa infraestrutura, e por isso, se quiserem também contribuir com alguma ajuda financeira, tem também o link para a nossa página do Patreon, portanto, para se tornarem patronos deste projeto do Podcast Trivium. Hoje trazemos mais um livro, e aliás, e mais um livro que também tinha, que surgiu no episódio sobre os 18 livros que queríamos ler este ano, portanto, este é um dos nove livros que o Bernardo prometeu que ia ler este ano, este ano de 2021, e prometeu e cumpriu, portanto, parabéns Bernardo, já agora, estás-te parabéns, porque obrigaste uma coisa e cumpriste. E trata-se de um grande clássico da literatura anglo-saxónica, ou inglesa, ou inglesa, sim, em língua inglesa, se quiserem, e o Bernardo Diray, e eu também, apesar de eu ainda não ter lido, é certamente um livro de leitura obrigatória para todos. O livro é Bright's Head Revisited, como já poderão ter percebido aqui ao ler o título deste episódio, do autor inglês Evelyn Waugh. É para muitos um dos melhores romances católicos, pelo menos do século XX, que é, aliás, considerado por várias personalidades católicas, como o Bishop, o Bishop, o Bispo, isto é, estamos sempre a dizer, Bishop Robert Barron, mas o Bispo Robert Barron, que é uma, enfim, para todos os efeitos, uma personalidade também do YouTube, muito famoso, o Padre Robert Lauder, que também tem um curso muito interessante, uma série de vídeos muito interessantes no YouTube sobre o romance católico, The Catholic Novel, George Weigel, que é um dos intelectuais católicos mais importantes e relevantes dos nossos tempos. É um biógrafo do... Olha, é aquele que escreveu a derradeira biografia do Papa João Paulo II, no limiar da esperança, atravessando o limiar da esperança, acho que é essa... Enfim, não interessa. A biografia do George Weigel, ou também é considerado um dos grandes romances católicos por Michael Moynihan, do que falámos no recém-episódio, ou melhor, no episódio recém-publicado sobre a paternidade e a masculinidade. Michael Moynihan. Mas, como digo, é mesmo um dos grandes romances católicos, e não só, não é obviamente um elemento católico, que é algo que também vamos explorar, aliás, o Bernardo vai explorar, está muito presente, e então é interessante que para além de ser um dos grandes romances em língua inglesa, é também um dos grandes romances católicos. E é interessante também, para quem mencionei há pouco, George Weigel, ele tem um livro muito interessante, que se chama Cartas a um Jovem Católico, que é um livro de 2012, onde tem também um capítulo dedicado a este livro. Foi este livro das Cartas a um Jovem Católico, que eu li-o há muitos anos também, para em 2012 ou 2013, e de facto já não me lembrava que tinha este capítulo, e fui ler assim, na diagonal, e é impressionante, porque George Weigel explica bem o quão marcante é esta obra de Evelyn Waugh. Mas Bernardo, passo-te a palavra, tu vais conduzir aqui esta conversa, e eu vou também interromper-te e participar-te, e dialogando contigo, à medida em que achares conveniente. Não, que tu achares conveniente. Exatamente. Achares conveniente, porque senão eu ponho para aqui a falar, já sabes. Mas explica, leste este livro. Leste este livro, e o que é que achaste este livro? Exatamente. Li este livro muito recentemente, como eu acho que estava a dizer, foi um daqueles livros que eu me comprometi a ler este ano, e é daqueles livros que uma pessoa chega ao fim e fica com vontade de o ler outra vez, muito em breve. Tenho aqui uma lista muito grande ainda de livros para ler, já estou a explorar a nossa lista dos livros do próximo ano, Vasco, espero que deixas a fazer o mesmo. Mas este é daqueles livros que eu queria, sem dúvida, ler uma segunda vez. É um livro que é relativamente pequeno, e à medida que ia chegando ao fim, ia ficando triste, porque não queria que acabasse, queria que continuasse ali a narrativa a acontecer. Queria continuar a acompanhar Charles, que é o protagonista aqui desta história, nas suas venturas e desventuras. Eu acho que tudo isto são bons sinais, até porque há quem diga que a diferença entre um bom e um mau livro é que um bom livro não fica aborrecido, mesmo quando repetimos a leitura. não é? Não sei se acontece. Desculpa, eu ia dizer que concordo perfeitamente. Os bons livros, quando estão a chegar ao fim, eu começo a ficar um bocadinho nostálgico em relação ao... Tem lágrima. Exatamente. Porque, de facto, um bom livro é esse mesmo, a pessoa não quer que acabe. Olha, eu também tenho... Olha, estás a falar sobre querer ler um livro, eu espero também em breve. Quero imenso ler outra vez Os Senhores dos Anéis de Todos, em inglês, não li em inglês, mas é isto para dizer que são estes grandes livros, estas grandes obras que nos dão vontade de voltar a ler. Oh, Bernardo, agora só uma pergunta. Vamos falar de Bright's Head Revisited do Evelyn Waugh. Tu tens mais algum livro dele? Já leste algum livro dele para além deste? Não. Para mim foi uma estreia absoluta, mas fiquei com vontade de conhecer outros livros. e já vou falar de outras obras do autor também, que vamos começar por falar um pouco sobre o autor antes de entrar provavelmente no livro. Mas este é, sem dúvida, a Magnum Opus. Assim, o livro que se querem conhecer Evelyn Waugh e só podem ler um livro é este. Nem vale a pena pensar duas vezes. Os outros são interessantes, sem querer estar aqui a revelar muito do que vamos falar no episódio, porque este aqui é muito bom ao nível de conteúdo, mas é também muito bom porque ele escreve de forma incrível. Eu recomendo mesmo que as pessoas leiam este livro em inglês se puderem, porque de facto ele é um gênio, ele escreve mesmo muito, muito bem e só pela qualidade da escrita eu acho que vale a pena ler os outros livros mesmo que do ponto de vista do conteúdo não sejam tão ricos como este. Pois é que eu precisamente tenho este livro, tenho uma versão em português e não me apetecia ler em português, curiosamente. Eu tenho seis livros de Evelyn Waugh, só li um deles que se chama As Desventuras do Senhor Pinfold mas sinto que o título original é The Ordeal of Gilbert Pinfold e achei engraçado mas acho que é pronto, fica sempre fica sempre aquém fica sempre aquém estas traduções. mas talvez também já mais adiante também posso dizer que eu deslize. Sim, este é daqueles autores que lá está, não sei como é que é Dostoyevsky ou Tolstoy que infelizmente não consigo ler em russo mas este certamente é daqueles que se perde um bocadinho ao ler-se uma versão traduzida por muito boa que seja a tradução. Exato. Então mas fala-nos então do autor. Exato. Então, exatamente, eu acho aqui os nossos ouvintes vão-nos perdoar de nós estarmos aqui a atrasar a apresentação do livro propriamente dito mas lá está. Este livro eu acho que não dá para perceber bem sem conhecer bem o autor e o seu percurso de vida. Por isso vamos falar aqui um bocadinho sobre o autor não só porque é importante para conhecer o livro para perceber o livro aliás mas também porque é uma personalidade que eu acho que vale muito a pena conhecer porque tem uma vida fascinante e prova disso é todo o ódio que gerou e continua a gerar curiosamente entre progressistas alguns fanáticos ou pessoas que simplesmente não compreendem o impacto que o cristianismo tem na vida de uma pessoa. Ele tem já vamos ver à frente tem uma conversão muito forte ao catolicismo que o levou como é típico deste tipo de conversões a mudar radicalmente de vida e naturalmente isso aí não é muito bem compreendido pelos seus pares e pelos críticos literários sobretudo que às vezes desvalorizam um bocadinho o valor católico ou o valor da espiritualidade das suas obras. Mas obra desculpe interromper já estar a interromper mas diria que mesmo assim eu não conheço em detalhe essa animosidade que ele que ele terá criado em certos círculos mas diria que mesmo assim é algo consensual é pontacente que ele é um dos grandes romancistas ingressos sem dúvida o que as pessoas criticam não é ele não ser bom escritor isso aí acho que é mais ou menos consensual o que criticam é por exemplo por exemplo relativamente ao Bright Sector Visited há muitos críticos liderados que dizem que é um extraordinário livro mas que depois o final spoiler alert a conversão do protagonista acaba por ser forçado que não é mas é forçado para quem não compreende aqui a dimensão da espiritualidade depois também há muitas críticas aos posicionamentos que ele foi tendo achavam que ele era um ultra conservador um reacionário quando na realidade tudo o que ele dizia grosso modo tinha o seu feitio é verdade era daquelas pessoas que tinha o seu feitio mas o que ele dizia não era mais do que aquilo que é a doutrina católica que sempre foi e que sempre será e por isso e era um bocadinho nessa medida que ele dizia que ele suscitava críticas e não quanto à sua qualidade como escritor acho que isso é consensual sem dúvida muito bem portanto era como hoje em dia a imprensa está sempre a cascar nos grupos grupos católicos ultraconservadores não é? Exatamente leia-se normais os normais passam a ser católicos normais mas começando aqui pelo início se calhar Arthur Evelyn St. John War é assim o nome completo dele nasceu em outubro de 1903 exatamente 90 anos antes de mim e o seu pai Arthur era editor e o irmão mais velho foi também escritor pelo que já estás a perceber acho que ele cresceu aqui numa atmosfera muito literária digamos assim além disso em criança passava férias com as tias na terra e foi aí que desde novo começou a desenvolver um grande interesse pela liturgia da High Church atenção ele foi criado como anglicano e portanto o interesse pela liturgia da High Church e chegou mesmo a ser acólito enfim tu falas da High Church como se a gente tivesse visto ouvido o nosso podcast sobre o cardeal Newman mas pronto uma vez mais obrigas-me a remeter as pessoas vão ouvir o nosso episódio sobre o cardeal Newman obrigas-me a remeter as pessoas a High Church assim a definição rápida é aquela aula também aquela aula ultraconservadora da igreja anglicana em que o ritual seria mais próximo os rituais seriam mais próximos dos rituais católicos pronto basicamente seria eu nunca estive eu nunca estive nunca assisti a uma a uma como é que é chamar um serviço da High Church mas pelo que dizem é mesmo muito muito semelhante já vi vídeos já vi já vi alguns vídeos e é de facto é verdade e é semelhante pois e portanto teve assim essa infância e outra coisa importante de referir é que ele teve sempre uma formação de excelência primeiro numa public school as public schools são são o equivalente aos nossos colégios privados mas não é exatamente a mesma coisa são escolas onde basicamente onde passa a elite onde estuda tudo quanto é elite do Reino Unido são escolas mesmo muito boas do Reino Unido e pessoas que vêm de fora de uma série de países para poderem ter formação nessas public schools e ele estudou numa dessas onde se destacou como um aluno brilhante e depois mais tarde em Oxford tal como no Brightside Revisited diz Vasco não ia só ia só fazer uma piada enfim fácil pronto ia só dizer que essas public schools não eram como eram as outras public schools dos nossos dias onde se ensina a ser cidadão e a ser desenvolvido pois mas essas public schools exato mas estas public schools aqui nem sequer são públicas no sentido nem sequer são eu nem sei de onde é que vem o nome eu acho que estas public schools até são privadas a maior parte delas enfim não sou o grande especialista nisto mas o importante a reter são as boas escolas exatamente pronto então ele faz a sua formação escolar numa college school depois vai para Oxford tal como acontece aqui com o protagonista do Brightside Revisited o Charles e ele como eu disse ainda criança tinha tinha fé e até tinha assim uma grande uma grande devoção litúrgica mas à medida que foi crescendo chegando ali à volta do secundário foi começando a perder a fé e depois os anos em Oxford já foram anos de excesso e de libertinagem absoluta tal como era hábito entre alguns círculos naquele naquele tipo de universidades inglesas no caso de Evelyn estes excessos deram-se com a entrada para um um clube universitário que se chamava a Hippocrates Club o clube de Hippocrates e eram excessos que para as pessoas terem a noção eram excessos que não se limitavam a bebedeiras constantes como se pode imaginar dos excessos típicos de universitários e iam ao extremo de procurar ter experiências absolutamente disruptivas e com experiências disruptivas quer dizer quebrar todos os tabus da sociedade daquela época que hoje não são tabus bem ou mal depois tem também um episódio sobre LGBT também remeto para esse episódio mas então estou a falar de eles tinham uma série de experiências homossexuais inclusivamente e no caso concreto de Evelyn com uma pessoa conhecida da altura um Hugh Lagan que era o segundo filho do Lord William Lagan o sétimo de Biocamp que de resto isto é uma curiosidade consideram algumas pessoas ser a inspiração para a personagem de Sebastian do livro que hoje estamos aqui a apresentar mas o que eu acho importante perceber é que não era por Evelyn sentir este tipo de atrações mas porque fazia parte de uma chamemos-lhe assim filosofia progressista muito popular à época entre os círculos elitistas e vanguardistas daquelas universidades era mais uma questão de estatuto uma questão de afirmação do que propriamente uma questão de identidade e a verdade é que se calhar sem os excesos que eram cometidos nessa altura ainda hoje estas universidades de elite continuam a ter este tipo de grupos vanguardistas frequentados por alunos de elevado estatuto muitas vezes oriundos das melhores public schools como Ethan Harrell Westminster e entre os mais famosos destes grupos está um que ainda hoje existe que é o não sei se estou a dizer bem Bullingdon Club que é um clube precisamente de Oxford ao qual pertenceram pessoas tão famosas como Boris Johnson David Cameron o próprio rei Eduardo VII um bocadinho antes enfim entre vários outros não só políticos naturalmente e este grupo aqui em concreto só para ser uma noção caracteriza-se por um grupo altamente seletivo cujos membros têm de ser muito ricos têm de ter um enorme património e basicamente dedica-se a ir jantar a sítios caros apanhar grandes bebedeiras e depois por diversão vandalizar monumentos edifícios muitas vezes o próprio sítio onde jantaram e depois pagam na hora os prejuízos que provocaram portanto a destruição pela destruição só pelo gosto de quebrar as regras é muita inspiração destes clubes que ainda hoje existem e que na altura estudiam também isto é importante ter em mente à medida que eu vou falando da obra porque não conhecendo este contexto das universidades de elite inglesas não se percebe o que é que se está ali a passar naquele livro eu diria Vasco querias dizer alguma coisa? não não estava simplesmente a manifestar a minha surpresa para com a existência de grupos não com a existência de grupos mas para a existência de tais carismas em grupos universitários mas tudo bem não conseguias estas estas modas estas coisas das universidades de elite não sabias que havia excessos enfim excessos sempre os houve não os sabia de alguma forma tão institucionalizada exatamente tão institucionalizada mas mas é verdade mas é verdade e é muito bom e é muito bom ter isto em mente para se perceber estás a dizer que sempre isto não é bom e acho que não é preciso explicar isso mas é bom ter isto presente para se perceber o que é que está a acontecer ali no Bright Center de Visita porque a da altura pode-se ficar a pensar coisas que não fazem sentido ok tendo em conta o contexto em que o autor escreve e que ele descreve também enfim tudo isto para se compreender um pouco da cultura universitária inglesa então que além de ter como eu expliquei algumas das melhores e mais antigas universidades do mundo está muitas vezes associada então a este excesso a esta podridão cultural que se propicia dada eu acho que a imaturidade e aquela irreverência típica da juventude e dos estudantes associados a um poder económico muito grande e a um estatuto social também grande e muitas vezes nós sabemos que jovens imaturos misturados com dinheiro misturado com poder a coisa não corre muito bem e de facto toda esta devacidão no caso de Evelyn tiveram como resultado uma triuração dos resultados académicos levando à perda da bolsa de estudos o que depois acabou por inviabilizar a sua permanência em Oxford tendo de abandonar a faculdade antes de terminar o curso portanto Evelyn nunca terminou o seu curso em Oxford precisamente por causa destes excessos enfim ou seja ele não era uma pessoa então abastada economicamente ou pelo menos não era suficientemente abastada ou seja não era não era de uma família das famílias ricas do Reino Unido não era isso não era era uma família de classe média classe média alta se calhar então não me digas que ele saiu de Oxford e depois atinou atinou com a vida não não aprendeu à primeira e continuou a vida boêmia de festas de pedeiras manteve o grupo de amigos e mas obviamente não foi não foi à primeira não foi à segunda mas a dada altura como sempre acontece ou como acontece na maior parte dos casos dá-se o duro choque com a realidade no caso dele foi foi a falta de dinheiro que o obrigou a começar a trabalhar como professor numa escola e a dada altura na sequência de uma de uma má recepção ao rascunho de um livro seu e de uma oportunidade de emprego que perdeu enfim várias coisas que foram correndo mal chegou mesmo a tentar o suicídio para percebermos que que Evelyn tocou mesmo no fundo do poço mas felizmente mudou de ideias a tempo e portanto hoje temos livros como o Brightside Revisited que vale muito a pena ler mas é parece um bocado típico não é quer dizer que estas pessoas que têm estes estilos de vida totalmente desregrados quando lhes tiram o prato da mesa não tem nada não há estrutura nenhuma por baixo por trás aliás imagino deve ser muito fácil enfim obviamente não 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 querer aqui simplificar nem minimizar esta questão mas deve ser muito fácil a pessoa entrar num desespero tal pronto como tu dizes ao ponto de ter ter considerado o suicídio que é obviamente uma coisa uma coisa terrível mas é é também significado de uma ausência total de estrutura que pronto que pelas vezes nesta que que é o resultado de uma uma juventude mal vivida não é? Sim eu acho que que esse que isso é depois uma das morais uma das mensagens que o próprio Brightside Revisited acaba por ter e lá está inspirado na própria experiência espécie dele obviamente não há não há um suicídio uma tentativa de suicídio no livro mas quer dizer há vários bateres no fundo mas enfim já vamos ao livro vou só aqui acabar de contar a história do Evelyn Law que eu acho vale a pena pronto depois deste episódio ele continua a trabalhar com o professor como escritor também a dada altura isto é importante apaixona-se casa-se com Evelyn Gardner que era uma mulher de uma família nobre contra a vontade da mãe dela que o considerava moralmente fraco e rodeado de más companhias lá está depois o casamento acabou por não correr bem dado que a mulher da altura admitiu ter um amante que era um amigo incumno do casal enfim uma história também infeliz acabaram por se divorciar passado pouco mais de um ano depois do casamento se calhar não é boa ideia casares com uma pessoa que tem o mesmo nome que tu Evelyn Walker Evelyn Gardner essa era uma piada depois era uma piada também que existia lá no círculo deles que eram Evelyn e Evelyn precisamente por causa disso lá está acho que o motivo o motivo para o divórcio não foi só esse havia ali um problema moral dos dois lados que acabou por fazer com que o casamento não durasse a ausência de estrutura meu caro a ausência de estrutura desculpa mas a verdade é que depois o momento crucial na vida de Evelyn Wall como eu já fui dizendo dá-se então com a sua conversão ao catolicismo como já vimos ele foi criado anglicano durante os anos de public school como eu já disse perdeu a fé mas mesmo naqueles anos loucos há indícios e biografias dele pode-se perceber isso de um grande interesse pela religião mesmo nesses anos loucos sendo e que indícios são esses era tema habitual discussão e havia até relatos de idas a cerimónias religiosas de acordo com com os diários que ele mantinha na altura portanto mesmo com aquela vida boémia mesmo com a devacidão com a libertinagem havia ali qualquer coisa que lhe ficou daqueles primeiros anos com os avós com a família depois a sua conversão ao catolicismo propriamente dita como todas as verdadeiras conversões dá-se obviamente por ação do Espírito Santo a verdadeira conversão só acontece quando o Espírito Santo atua em nós mas há outros elementos importantes que têm que ver também com a sua curiosidade relativamente à Igreja Católica e também com a influência de uma amiga que era Olivia Green que o colocou em contacto com um padre que acho que é um padre conhecido eu pessoalmente não conhecia mas quando estive a estudar pelos vistos é uma celebridade da altura que é o padre Martin Darcy não sei se é assim que se diz um padre jesuíta que era famoso nessa altura ele próprio com formação em Oxford e próximo de vários autores também e que por sua vez esse padre então conseguiu convencê-lo ao início intelectualmente que a revelação cristã é genuína e em setembro de 1930 portanto ele tinha 27 anos nesta altura Evelyn entra na Igreja Católica depois quando questionado anos mais tarde em 1949 sobre a razão da sua conversão ele explica que a sua conversão recebe ao facto de ter chegado à conclusão de que a vida é ininteligível e insuportável sem Deus uma tradução minha uma tradução livre mas acaba por ser associada àquela dimensão intelectual que o ocupado também conseguiu dar de fazer ver que a fé cristã que a revelação cristã em particular o depósito da fé conservado pela Igreja Católica é racional não é? esse passo também pode ter sido importante para Evelyn Wall mas aquilo que eu acho lá está aqui estou a especular mas aquilo que eu acho que é fundamental acaba por ser também o seu próprio percurso de vida ter experimentado tudo ter andado nos melhores colégios ter andado nas melhores universidades ter experimentado uma vida de vacidão absoluta e chegar à conclusão de que ou há Deus ou não há nada ou há Deus ou não há sentido para a nossa vida e acho que foi isso que lhe fez ali o clique e depois graças a Deus por a ação do Espírito Santo há efetivamente a conversão ao catolicismo acho que estavas a dizer alguma coisa para ser-me ouvido eu estou fascinado e é embora embora eu oficialmente nunca tenha estado fora da igreja católica também me revejo muito nesta pronto nesta nesta conversão não é? também tive os meus anos loucos de vida por isso não em Oxford não em Oxford mas noutras noutras andanças e e revejo revejo totalmente nesta frase que tu disseste porque a vida é inteligível ininteligível e insuportável sem Deus é algo que também fez enfim que fez parte do meu percurso de aproximação à fé depois de muitos muitos anos de de patétice mas sim de facto é é pronto é bom vermos estes estes outros exemplos não estamos sozinhos não estamos sozinhos exatamente não estamos sozinhos tudo vai ficar bem como é que se dizia quando era para mim vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem arco-íris e agora passando um bocadinho aqui para a obra não ainda para o livro mas para a obra do O eu dizia que a conversão ao catolicismo é um marco fundamental e é um marco fundamental não só para a vida de Evelyn Moore mas também para a sua obra até porque a sua obra é dividida em dois grandes períodos um primeiro período caracterizado por obras mais satíricas cómicas que o tornaram famoso no período antes no período anterior à segunda guerra mundial as obras mais conhecidas são o Decline and Fall de 1928 Vile Bodies aquele livro que tu tens eu imagino que seja deste período não é não é é muito mais tarde é mais tardio é dos últimos eu tenho o Decline and Fall que no caso tenho aqui em inglês está neste momento foi assim a primeira obra mesmo publicada sim mas só percebo que tu dizes como grande período mas imagina ele converte só os 27 anos não percebo se não me enganei estou aqui a ver as datas o Decline and Fall é de 28 portanto há de ter escrito com 25 anos este primeiro período não há de ter sido assim tão grande digo eu não, não, não são dois eu disse grandes períodos mas não é grandes em duração são períodos distintos também são períodos distintos sim não, porque repara o do Sr. Pindefold é anos 50 ou 60 se não estiver digo-te já é de 57 portanto já é já é é muito tardio mas é é muito tardio e é um enfim não é sobre este livro estamos a falar mas é um livro que mesmo é um livro assim bastante cómico mas enfim a exceção confirma a regra mas tipicamente a divisão que se faz da obra dele é ali no período anterior à Segunda Guerra e depois o segundo período caracterizado por obras mais católicas a partir dos anos 40 dos quais se destoca naturalmente o Brice Had Revisited mas curiosamente agora olha não tenho aqui o apontamento mas a ideia que eu tenho é que quando lhe perguntavam ele qual é que era a obra favorita dele curiosamente foi uma que nem sequer teve muito sucesso era uma obra católica que era uma biografia de Santa Helena se não estou se não estou em erro mas foi uma obra que não ficou muito famosa mas lá está era uma obra católica aqui da segunda da segunda fase dele por acaso também tenho uma biografia dele ele pelos vistos foi também agora estamos a falar a falhar a palavra a geógrafo não é? portanto os que escrevem sobre a vida de santos os geógrafos certo? a geógrafo a geógrafo porque eu tenho uma biografia dele de um mártir jesuíta Edmund o padre Edmund Campion que é o mártir jesuíta da época do reinado de Isabel I portanto ali no exato nos índios da reforma e tenho aqui também para ler-se alguns no futuro mas sim ele depois também tem talvez uma trilogia que se passa ali na segunda guerra mundial também muito famosa e exatamente lá está fruto também da sua experiência porque ainda vou aqui contar um bocadinho mais da vida dele mas fruto um bocadinho da experiência dele também então e aqui continuando então há a sua conversão ao catolicismo a divisão da obra dele após a sua conversão ao catolicismo naturalmente já percebemos o O continua a sua carreira de escritor e jornalista em particular como correspondente estrangeiro o que o fez lá está viajar muito tendo aproveitado depois essas experiências como pano de fundo para algumas das suas obras entretanto o O consegue a declaração nulidade do seu primeiro casamento e casa-se novamente e agora definitivamente com Laura Herbert proveniente de uma família tradicional católica com quem tem sete filhos depois entretanto com o início da segunda guerra mundial Evelyn Law junta-se às forças armadas outra experiência que eu considero relevante na sua carreira de escritor embora não tenha corrido de forma extraordinária o O era corajoso e tinha as virtudes militares mas tinha também características lá está que o tornavam mais ou menos incompatível com aquela vida lá está era corajoso e tinha boas virtudes era um homem virtuoso mas era tinha um feitiço assim um tanto ao quanto irastível digamos assim era mal disposto resmungão eventualmente há quem diga que aquilo até era um pouco arrogante embora isso possa confundir também com o sentido humor que ele tinha arrogante e senove ou já foi mais ali sequer era um bocadinho uma coisa mas já li que ele era bastante senove lá está essa aí é daquelas críticas que eu já acho um bocadinho injustas eu acho que era mais feitiço do que defeito mas lá está não sei não o conheci pessoalmente portanto também não posso comprometer muito mas daquilo que eu fui vendo e vi algumas entrevistas que ele deu algumas estão disponíveis na internet percebe-se que ele tem ali um sentido de humor muito particular que eu gosto mas que eu acho que é capaz de não lutar com toda a gente não levantemos falso destemunho não vale a pena mas isto para dizer que a experiência do militar não correu muito bem precisamente por este feito e o que ele tinha um bocado incompatível com ao fim e ao cabo a disciplina e aquela noção hierárquica que naturalmente tem de haver nas forças armadas e é durante este período na tropa que Evelyn Ward desenvolve a ideia de escrever Brightshed e acaba por pedir uma licença sem vencimento para se isolar na terrinha a escrever este livro que depois acabou por ser o livro que revolucionou a sua carreira tendo-o tornado famoso rico e respeitado no mundo literário foi este há muitas vezes autores que têm magnum opus que são passado 50 anos ou 100 anos magnum opus este aqui foi daqueles casos em que foi uma obra que foi logo reconhecida na altura após o lançamento do livro Apple Inmove agiu bastante foi à Índia ver as relíquias de São Francisco de Xavier foi à Terra Santa foi aos Estados Unidos e preocupa-se muito com o Estado da Europa no pós-guerra em particular com os países de leste que estavam ainda entregues aos comunistas o que ele considerou um verdadeiro ultra o que hoje acho que é mais ou menos óbvio para toda a gente e preocupavam muito em particular a forma como os católicos eram tratados por esse regime comunista ateu como sabemos depois como eu estava a dizer há pouco ele escreve então este livro que chama mesmo Helena que lá está não foi um grande sucesso mas ele dizia que foi o melhor livro que ele escreveu escreveu ou que há de escrever isto aqui estou a citar e depois continua a viajar bastante escreve vários livros entretanto mas tem uma saúde débil e uma doença grave da qual recupera nos anos 50 depois nos anos 60 é muito entusiasta da eleição do Papa João XXIII São João XXIII em 58 ou seja no final dos anos 50 é entusiasta da eleição do Papa João XXIII embora tenha sido crítico do Conselho Vaticano II em particular muito em particular no que diz respeito à introdução do vernáculo na liturgia com muitos autores e artistas curiosamente Vasco não sei se tu sabes mas na altura na altura já mais tarde já no final do Conselho não sei o ano exatamente mas sabes que houve uma série de uma petição de artores e artistas que até ficou conhecida como o indulto Dagatha Christie e ele se ainda fosse vivo nessa altura teria assinado certamente mas apesar de tudo acaba um ano depois do Conselho Vaticano II terminar de ataque cardíaco num domingo de Páscoa se não estou em erro depois de ter assistido à Santa Missa e portanto foi antes da reforma litúrgica não sei se de forma previdencial ou não mas de facto ele acaba apesar da crítica que fez e apesar do desconforto que ele sentia com as alterações que o Conselho Vaticano II estava a introduzir não porque não foi o Conselho Vaticano II que introduziu mas algumas inovações que se previam para a Sagrada Liturgia ele acabou por nem sequer as ver foi foi protegido disso digamos assim sem maldade naturalmente e termino como comecei não é dava para fazer um episódio só sobre a vida de Evelyn Wall mas aqui queremos falar sobretudo sobre o Brice Ed Revisited e antes de passarmos o livro queria então deixar aqui só uns apontamentos finais para abrir os apetitos aos nossos ouvintes para conhecerem não só o livro mas também este extraordinário autor então aqui primeira curiosidade em 1929 antes da conversão ele escreve ao seu irmão mais velho o seguinte lá está estas curiosidades que eu vos vou passar a narrar ajudam a perceber um bocadinho aquilo que eu fui descrevendo sobre o feitiço dele e sobre a forma de estar e sobre até o humor que ele tinha e perdoem-me aqui o mau inglês ele em 1929 então escreve ao irmão mais velho o seguinte portanto já aqui neste momento ainda não tinha sido a sua conversão mas como já estávamos a discutir há bocadinho esta noção que foi começando a ganhar forma e a ganhar peso na vida dele de que sem Deus não há se calhar uma moral objetiva sem uma moral objetiva não há sentido para a vida não há sentido para haver regras de comportamento e portanto tudo fica muito confuso então ele não era religioso mas reconhecia a falta de religião no mundo interessante depois outra curiosidade há aqui uma série de escritores católicos Bering Knox Chesterton Graham Greene todos eles se converteram cerca de 20 anos antes de Evelyn Wall se ter se ter convertido depois numa entrada dos iniciários desculpa só todos esses e outros autores todos esses que mencionaste e outros fazem parte daquilo que muitos chamam o English Catholic Revival no fundo foi um desculpa se não se deixas de falar sobre isso agora desculpa não quero estar a não 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 foi uma série de pessoas que a partir do cardeal Newman no século XVIII até mais ou menos a meio século XX se não estou em erro anos 60 que enfim pessoas que ou que nasceram já católicos ou que se converteram e que foram grandes escritores portanto foram ali uma grande força cultural e trouxeram o catolicismo para o enfim para o palco se quisermos muito através da literatura portanto Evelyn Wall é mais um destes foi um movimento muito interessante que eu acho que nós acabámos por discutir de alguma forma não sei se no episódio Newman não sei se no episódio Tolkien se calhar nos dois tem uma memória para estas coisas mas de facto é um momento muito interessante para a história do Reino Unido mas também para a história da Igreja Católica sim claro e ainda hoje sentem os efeitos desse movimento sim ok como tu começaste a dizer não é só um dos grandes enfim o romance que vamos falar daqui nada mas não é só um dos grandes romances enfim da história do romance mas é um dos grandes romances católicos precisamente porque também introduz aqui neste cá exatamente do romance católico agora passando aqui uns anos à frente numa entrada dos seus diários em 1963 ele escreveu o seguinte quão divertido era há 35 anos fazer longas e desconfortáveis viagens para conhecer pessoas distantes cujos modos de expressão e ideias sobre a vida eram tão diferentes das minhas agora Bates para-me sair de casa para perceber também um bocado o estilo do humor que ele tinha e também a crítica constante que ele tinha ao modernismo ao progressivismo não sei se estou a dizer alguma palavra disparatada mas lá está ele como eu dizia ao início ele acabou por ser muito criticado precisamente por ter estas posições era considerado reacionário mas era lá está era coerente com ele e era também o estilo do humor que ele tinha exatamente sim diria que é mais isso ou seja é um reflexo do seu sentido do humor sei lá pronto ok andava-se mal com a mudança ou com todos os tipos de mudança eventualmente agora aqui agora aqui outra curiosidade esta aqui um pouco mais litúrgica mas que eu acho que é interessante para se perceber que a atração sincera que ele tinha e não meramente estética pela liturgia eu acho que eu acho que aqui esta esta frase que esta passagem do documentário que ele fez eu acho que dá para perceber o que é que de facto o atraía e então diz ele e estou a traduzir eu eu não estava relativamente então à forma extraordinária do rito romano portanto à liturgia antes da Tridentina agora o Missal de Paulo VI já não se quando eu escrevi este guião ainda era a forma extraordinária do rito romano agora é agora a Missal de Paulo VI um pouco mais a dizer mas pronto como preferirem deixa eu falar mas não é o Missal de Paulo VI o Missal de Paulo VI é a forma ordinária a Missal de Paulo VI João XXIII Missal de 62 I was not at all eu não estava eu não estava de todo atraído pelo esplendor das grandes cerimónias até porque os protestantes poderiam muito bem contrafeito como é que eu traduzo isto podiam muito bem copiar produto da feira então eu dizia ele aquilo que me atraía na Missa da forma extraordinária do rito romano não era de todo ou não era apenas o esplendor das grandes cerimónias porque isso é uma coisa que simplesmente os protestantes ou outra pessoa qualquer pode copiar das atrações externas da igreja que mais me atraiu foi o espetáculo que é o padre e o seu e o seu acólito na Missa Baixa a subir ao altar enquanto sem saber quantos ou quão poucos havia naquela assembleia um artesão e o seu aprendiz um homem com um trabalho que apenas ele é capaz de fazer e isso é a Missa com a qual eu cresci que eu conheci e que eu amo é uma tradução muito má mas basicamente o que eu atraía não eram tantas grandes cerimónias mas era a beleza da simplicidade do padre e do acólito que ao mesmo tempo que era simples era absolutamente grandiosa que era uma coisa que só mesmo ele conseguia fazer independentemente de estar lá uma pessoa estarem mil pessoas na congregação na assembleia mas numa Missa baixa depois vais ter que ter um episódio para explicar o que é uma Missa baixa mas isso fica para o próximo não mas aqui não interessa muito perceber o que é a Missa baixa e o que é a Missa alta basta perceber que a Missa alta tinha mais cerimónia e a Missa baixa era a Missa mais simples imaginem a Missa ferial pronto simplificando aqui um bocadinho era uma Missa mais simples ou seja não eram os grandes esplendores da forma antiga de usos anti-quor que o atraíam era a grandiosidade e a beleza da simplicidade espero não estar a ser injusto depois uma vez perguntaram-lhe se os seus livros eram satíricos ele respondeu não, não a sátira é uma questão de período floresta numa sociedade estável e pressupõe princípios morais homogéneos o início do Império Romano ou a Europa do século XVIII o meu objetivo o meu objeto aliás é a inconsistência e a hipocrisia ele procurava expor a crueldade dissimulada e a estupidez exagerando-as procura produzir vergonha nada disto tem lugar no século do homem comum onde o vício já não presta vassalagem à virtude o único serviço que o artista pode prestar à sociedade desintegrada de hoje é criar os seus próprios pequenos sistemas de ordem prevejo dizia o autor que na idade das trevas que se aproxima os escritores terão o papel que os monges tiveram após as primeiras vitórias bárbaras e eles não foram satíricos portanto ele aqui a explicar que não, não não estou a ser satírico é mesmo grave o que está a acontecer aqui à nossa volta perceber também aqui porque é que ele era criticado era precisamente por este tipo de respostas que ele dava que eu acho que são totalmente razoáveis mas também percebo que já na altura não fossem consensuais hoje seriam ainda menos e Vasco eu por mim agora entrava no livro se não tiveres aqui mais nenhuma questão sobre o autor isto foi uma masterclass em Evelyn Oh vamos lá para o livro e muito mais havia a dizer mas pronto como sempre vou ter aqui um bocadinho que só não vazia não vazia muito mais mas acho que vale a pena conhecer a história dele e ele porque a personalidade é interessante e a história ajuda também a perceber aqui o livro que nós agora vamos falar Bright Sad Revisited o único que eu li até agora do autor eu acho que Bright Sad é daqueles poucos livros que tem a capacidade de nos chocar para dentro dele e fazer-nos viver tudo o que está a acontecer naquela maravilhosa prosa tu sabes aquela sensação Vasco de estares a ler um livro que está tão bem escrito tão bem escrito que parece que já não estás sentado na poltrona a ler o livro ou não estás deitado na cama a ler mas estás ali ao pé do protagonista que está a ver um copo de vinho e sente os aromas vínicos e ele era a atilitar tentado a perceber aqui o género é este é deste que consegue absorver completamente para dentro da prosa sentimos os cheiros sentimos os sabores vemos as mesmas paisagens sentimos as mesmas angústias e as mesmas alegrias também eu comecei a ler este livro e quase imediatamente fiquei como que viciado na leitura porque queria sempre saber o que é que vinha a seguir o que é que vinha a seguir lá está é pior do que quando vemos uma série as séries do Netflix e as séries de televisão estão muito bem feitas porque aquilo os episódios acabam e tu ficas com a imensa vontade de ver o episódio e seguindo porque acabam sempre ali num momento chave e neste livro era uma estatice porque todos os momentos parecia o momento chave então tu tinhas sempre vontade de continuar a ler não querias parar de ler porque querias perceber o que é que ia acontecer a seguir e a seguir e este livro é tipo uma série nesse sentido ou seja podem largar a Netflix um bocadinho e ler há livros que são tão ou mais vicentes do que a chefe mas curiosamente embora tenha pegado no livro por saber que era além de uma obra prima da literatura claro uma obra prima da literatura católica eu já conheço a consciência quando põe no livro não foi de todo o elemento teológico ou sequer moral que me seduziu pelo contrário e aqui um spoiler este livro só percebemos o que é que este livro tem de católico quase no fim do livro ao início o que seduz é mesmo a beleza da prosa e aqui um à parte eu tinha de estar eu já li vários livros em inglês a partir de não tenho grande dificuldade em ler inglês não é que seja especialista mas mas sinto mais ou menos à vontade de ler inglês mas neste livro em particular eu tinha de estar constantemente a consultar um dicionário tal é a amplitude do vocabulário de Evelyn Waugh e felizmente os telemóveis hoje resolvem esse problema se não tinham um dicionário à mão tinha também o telemóvel e o tradutor resolviam o problema mas este livro é um livro mesmo para pessoas proficientes em inglês que convém ler com um dicionário ao lado porque de facto são muitas referências e muitas palavras arcaicas se calhar ou pelo menos se não são arcaicas são pelo menos que se usam pouco e que ele usa que enriquecem a prosa mas que há necessidade de facto de não se portar um dicionário para quem para quem leia em inglês para quem lê em português eu acho que se perde um bocadinho da riqueza mas não terá este problema é um trade-off enfim o autor escreve eu já disse isto duas ou três vezes mas volto a dizer o autor escreve maravilhosamente tem portanto um vocabulário muitíssimo vasto e uma cultura que é avassaladora além disso o sentido do humor é um dos elementos mais provocadores e interessantes neste autor e devido a tudo isto a descrição que o autor faz das paisagens dos momentos das interações e até mesmo das sensações são absolutamente irresistíveis e penso que foi isso que ao início me chamou a atenção no livro e lembro-me de soltar algumas gregalhadas nos momentos mais engraçados de livro como há uma parte muito engraçada que é a primeira vez ele está em Oxford não é a história que começa a história enfim até que começa mais ou menos em média regra não sei se é assim que sei isto que se chama mas começa com ele passado uns anos a lembrar-se de algo que aconteceu no passado e depois começa na universidade depois há uma altura em que ele vai de férias para a casa do pai e esse momento em que ele está na casa do pai é absolutamente divinal é rir às gregalhadas porque é o pai a fazer-lhe a vida negra a toda altura e com um sarcasmo gigante essa parte do livro estou agora a lembrar essa e outras mas essa em particular estou agora a lembrar é mesmo muito engraçada e portanto uma pessoa consegue estar a ler um livro e a rir-se às gregalhadas é uma coisa que a Evelyn Wall consegue consegue que é fantástico mas no núcleo do enredo então o que é que está no núcleo do enredo está a amizade que é uma amizade complexa se compreender entre dois jovens universitários o tal protagonista Charles e o seu melhor amigo o Sebastian como nós já já tínhamos visto ainda há pouco então e esta amizade nasce com ambos a conhecerem-se em Oxford no início do seu curso e rapidamente se aproximam embora embora o autor se desenhe muito quando sugere que os seus livros relatam a sua experiência riquíssima de vida eu acho que é impossível olhar para a amizade entre Charles e Sebastian e não vislumbrar os loucos anos de Oxford do próprio autor que eu já descrevi e de facto Charles o protagonista era um rapaz tímido reservado de uma família de classe média e Sebastian por outro lado era um aristocrata exótico chamamos de assim excêntrico proveniente de uma família rica de tradição católica e que embora ele sempre se afirmasse católico digamos que a coerência não era o seu forte a sua vida desculpa não é verdade ou seja ele era católico ia à missa com regularidade e acreditava mas de facto era uma vida completamente desloucada eu sei o que isso é eu sei o que isso é eu sei o que isso é é uma vida pronto sabes também sei mas era a vida de faculdade mas era ainda pior eu acho era uma vida de jantaradas e bebeiras constantes todo o tipo de excessos caracterizavam então a vida universitária como eu já descrevi naquela época principalmente neste tipo de universidade não fui àqueles extremos mais extremados que tu falaste no início obrigado aqui pelo pelo então o Silvestre não era isto era um exótico excêntrico petrólico mas completamente maluco e o Charles era o oposto de tudo isto sentiu-se e curiosamente sendo uma pessoa vá cinzenta sentiu-se naturalmente fascinado por aquele estilo de vida e foi isso que o levou ao início a aproximar por aproximar-se de Sebastian o Charles percebe-se procurava uma identidade e encontra em Sebastian e Sebastian curiosamente uma eterna criança o Sebastian para terem uma noção era estudante universitário e ao início andava sempre com um peluche por travagância mas andava sempre com um peluche pela universidade era uma eterna criança que procurava alguém que tomasse conta dele e encontrou essa pessoa em Charles Charles procurava uma identidade e Sebastian procurava alguém que cuidasse dele então nasce esta amizade desta procura mútua diz-me diz-me uma coisa eu nunca li o Bright Side Revisited mas já ouvi falar naturalmente e pronto toda a gente que já ouviu falar em Bright Side Revisited conhece esta amizade sabe-se que no centro da história está uma grande amizade entre dois jovens e há quem olhe ou melhor tem a ideia de que há muita gente sobretudo uma interpretação moderna ou chamemos-lhe pós-moderna desta obra que tem noção sim e que tem noção que não é de todo a interpretação do próprio autor mas é muita interpretação progressista olha sempre para esta amizade entre os dois como é uma amizade de cariz de cariz homossexual não é e pronto isto faz parte também das pessoas que querem também ver 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 isto em tudo aquilo que mexe não é mas também disseste há pouco que o próprio Evelyn Waugh teve teve estas experiências exatamente mas pronto não sei tu tendo lido o livro o que é que tens a dizer em relação a esta amizade entre Charles e Sebastian e Sebastian foi por isso mesmo que eu achei que era importante fazer aquela apresentação da vida do Evelyn para se perceber que haver homossexualidade entre os dois já posso afirmar um bocadinho essa questão que eu acho que é uma questão relevante e que surge muito não se pode considerar que seria uma homossexualidade no sentido em que era uma obra que quer promover a homossexualidade mas uma homossexualidade no sentido mais descritivo do tipo de loucuras e de centricidades que se praticavam naquela altura daí eu achar importante conhecer-se o contexto porque não conhecendo o contexto eu acho que é uma interpretação que se pode dar muita gente se assusta de facto com razão porque o livro sugere então essa até diria uma certa eroticidade ainda que não explícita é importante deixar isto claro que um livro em nenhum momento explícita qualquer espécie de eroticidade mas percebe-se isto aqui também é um pouco o gênio do autor consegue sem dizer fazer com que as pessoas intuam entre estes dois amigos e a existir essa suposta eroticidade eu acho que de forma nenhuma ela tem algum peso naquilo que é moral central da obra podia muito bem ser mas Bright's Head não é de todo e esta aqui é a minha interpretação mas é a interpretação também de de várias de vários outros autores que eu li alguns dos quais já referiste na introdução não é de todo sobre homossexualidade e se alguém lê assim faz uma leitura que eu acho que é muito pobre deste magnífico livro que é muito mais profundo do que a homossexualidade que aparece lá está que nem sequer aparece é uma é uma leitura que se faz mas mesmo que se diga ok essa leitura está correta é mesmo uma relação homossexual que está ali é uma coisa que é absolutamente superficial e descritiva é quase um recurso de estilo mais do que propriamente o centro da obra não sei se me estou a fazer entender sim 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 eu acho totalmente mas lá está estas interpretações modernas que tentam pronto querem reinterpretam a obra claro que é muito conveniente claro que era muito conveniente mas eu acho sinceramente e conhecendo depois também a obra do escritor a obra não a vida de Evelyn Wall acho que ainda confirma mais esta esta minha sensação que surge apenas este elemento da homossexualidade a confirmar surge apenas no campo das centricidades típicas do contexto em que se incluíam os personagens e um certo conhecimento profundo também que o autor tem da natureza humana que compreende os desejos de quebrar com as regras instituídas e de experimentar o proibido que os jovens têm nesta idade a verdade é esta os jovens naqueles primeiros anos de universidade no final secundário têm estes desejos esta vontade de quebrar com as regras e depois não tendo uma reta formação para a temperança ou para as virtudes em geral acabam por querer experimentar um charro ou querer experimentar no caso destes senhores uma relação homossexual se for o caso disso ou outras coisas do género eu acho que se inclui muito mais nessa descrição do que propriamente sendo o centro da história exatamente então a minha pergunta agora é há bocado disso que no centro da história está esta amizade sem ter lido livre mas podem ser mas sabemos que esta amizade é aquilo que sabemos acho eu que é aquilo que expleta o enredo se não é toda a história à volta desta amizade acho que se pode dizer isto se não é se o centro ou seja se o que é mais importante na história não é uma suposta relação chamemos-lhe homoerótica entre as duas pessoas então qual é que é o grande tema desta história já estás aqui a avançar para a frente deixa eu só aqui terminar terminar aqui vou responder à tua pergunta é só porque quero dar aqui um apontamento se calhar um pouco mais mais literal e aproveitar aqui este contexto só para dar esta nota que eu acho que é importante este livro eu acho que pode ser inapropriado para crianças e digo porquê porque mesmo na internet vejo várias pessoas que dizem que o livro é muito bom mas há mesmo gente que diz que este livro deve ser lido apenas por maiores de 20 anos o que é que estás a chamar uma criança desculpa lá Bernardo interromper-te só para só para perceber uma criança até aos 12 anos não não é até aos 12 anos nem até aos 20 nem até aos 30 aqui o que eu quero dizer é que o que eu quero e acho que é mais ou menos consensual é um livro que requer alguma maturidade intelectual e espiritual isto aqui sem dúvida nenhuma não só por essa questão da homossexualidade que me parece marginal mas também pela atração que pode gerar pelo estilo de vida de alguns personagens que são como todos nós são frágeis são inclinados para o pecado e o autor consegue consegue fazer isso de forma extraordinária no fundo descrever a nossa natureza e muitas vezes estes personagens acabam por ceder aos desejos mais baixos os nossos apetitos as nossas paixões quer dizer sentem aquela aquela atração que vem do pecado original que chama concupiscência de fazer o que sabem que não está correto nem vai trazer felicidade mas mesmo assim não são capazes de resistir e ele faz isto de forma magistral e acho que para um jovem ainda com uma formação para a virtude ainda pouco avançada eu acho que pode ser perigoso lidar com este tipo de com este tipo de narrativa de qualquer modo tal como Evelyn ao início e com muitos dos seus conhecidos de Oxford que abraçaram esta vida adolescente e eterna incapaz de assumir responsabilidades esta vida que acaba por destruir aqueles que a levam como tu dizias há bocado e muito bem foi o que aconteceu depois de Sebastian aqui já nos estamos a aproximar daquilo que tu estavas a perguntar que acabou por se tornar um alcoólico com um vício incapaz de contornar de controlar e de contornar também muito embora o enorme esforço que a família e que o próprio Charles faziam e o Charles foi se sentindo a pouco e pouco cada vez mais impotente para ajudar o seu amigo até ao ponto das suas vidas acabarem por se separar permanentemente portanto Sebastian é o aristocrata astrêntico Sebastian é o aristocrata astrêntico Charles sente-se atraído por aquele estilo de vida e durante uns anos vive aquela vida mas Charles apesar de tudo consegue vai lá acalmar e perceber ok eu tenho que concentrar aqui nos estudos tenho que continuar Sebastian não consegue perde o controle e fica alcoólico fica viciado em álcool pronto tem depois tem uma história ou seja o que é que parece que ele está aqui a dizer está a dizer que quem enverda por esta vida de loucura muito provavelmente acaba por se destruir mas pode haver também as pessoas é o caso de Charles e o caso de Evelyn também uns anos mais tarde que apesar de tudo seja por a ação do Espírito Santo seja por o que for acabam por conseguir dar a volta não é? mas acaba aqui por mostrar os dois caminhos possíveis o perceber que se está errado e o perder o controle basicamente e Sebastián representa então o perder o controle e o Charles representa o enfim manter a maturidade é isso o Charles acaba por representar a maturidade enquanto Sebastián acaba por representar quase um sindroma de Peter Pan de criança eterna andava com um peluche pela universidade também exatamente também para simbolizar isso e a centricidade não é? e a dada altura então este livro que parece ser sobre uma amizade específica parece ficar sem mais assunto a partir da dada altura e essa dada altura que nós estamos a falar ainda nem estamos a meio do livro que é a altura em que Charles e Sebastián se separam porque de facto a vida deles fica completamente incompatível é que o livro é sobre amizade sim mas é ainda mais isto é que os autores os críticos ateus não conseguem perceber apesar de ser um livro sobre amizade é mais ainda um livro sobre o papel da graça nas nossas vidas que vai muito para além daquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias forças há imensos relatos de pessoas que quando pegaram no livro pela primeira vez perderam o interesse ao fim de algumas páginas e eu compreendo perfeitamente porque é que isso acontece quer dizer eu acho que o Bispo Barron aconteceu isso o próprio padre Lauder também foi a mesma coisa que lhe aconteceu a primeira vez que pegaram o livro não acharam interesse nenhum não perceberam qual era o ponto da história mas para o compreendermos na totalidade temos mesmo de ler até ao fim temos de fazer um esforço porque senão chegamos ali a meio e dizemos é pá então isto era sobre amizade e eles disparam perde um bocado o interesse da história assumo isso eu próprio passei ali um bocadinho o deserto a meio do livro não foi logo ao início como estes autores mas para compreendermos na totalidade temos mesmo de ler até ao fim e só chegando ao fim é que tu te ficas com vontade de ler de ler do início porque já percebes já consegues ler com outra lente mas Bernardo e só para quem estiver a ouvir não achar que isto é invenção tua de género lá está estes biados é sempre tudo biado eu aqui na minha versão em português de reviver o passado em Bright's Head porque é assim o título em português tem um prefácio que eu fui a ajudar escrito por Evelyn Waugh e ele diz precisamente que o tema o tema do livro é e estou a estou a ler a ação da graça divina sobre um grupo de personagens diferentes mas intimamente relacionadas portanto fim de citação e de facto o tema é mesmo este ou seja não é só para ficar claro que aquilo que estás a dizer é mesmo não é só o próprio ator exatamente é o que o próprio autor dizia em relação ao seu livro é isso então mensagem importante também para quem quer ler o livro temos de chegar ao coração da história como diz o padre Robert Lauder ao fim e ao cabo ler o livro apenas pela qualidade da escrita ao início como foi o meu caso é entusiasmante mas cansa a tal altura portanto é mesmo preciso fazer o esforço ir até ao fim para depois tudo fazer sentido para depois no final todas as peças do puzzle se ligarem e se perceberem e este propósito recomendo também já agora um artigo do Bishop Barron um artigo de 2013 já antigo que conheci quando curiosamente porque ouvi o padre Robert Lauder apresentar o livro naquele curso que o Vasco falava e o e o Bishop Barron e o padre Robert Lauder ele próprio recomenda esse artigo do Bishop Barron e esse artigo basicamente faz uma interpretação muito interessante de todo o livro na ótica da estratégia de evangelização que ele próprio tem utilizado que é o Start with Beauty o Bishop Barron tem este modelo de evangelização que tem funcionado bastante bem no caso dele que há uma série de conversões à volta do Bishop Barron que é de facto não começar logo com quando queremos apresentar a nossa fé não começar logo com a parte da moralidade mas começar com a beleza mostrar a beleza dos ritos das catedrais da literatura de toda a riqueza da nossa tradição e as pessoas depois atraídas por essa beleza mais facilmente aceitarão depois o que é que é requerido para se conseguir alcançar também a beleza portanto esta estratégia que ele chama Start with Beauty Oh Bernardo desculpa desculpa estar-te a interromper mas é que eu não li o artigo mas li um não li o artigo mas vi um vídeo do Bishop Barron na altura que era a quinta padre Robert Barron sobre o Bright Sérgio onde ele explica e é muito interessante porque ele usa os transcendentais da beleza da bondade e da verdade e é o que tu estás a dizer ele só diz uma coisa ele diz que o sentido da evangelização a ordem deve ser primeiro a beleza depois a bondade e depois a verdade ele diz que se invertermos esta ordem então já perdemos a batalha sobretudo neste mundo profundamente pós cristão porque ele diz mesmo assim se vocês começarem com a verdade a dizer isto é verdade já perderam o vosso interlocutor porque o vosso interlocutor vai dizer isso é tua verdade a minha verdade é outra ou se vocês começarem com a bondade a dizer o que tu estás a fazer está mal o outro tipo vai dizer que és tu para me dizer se aquilo que eu faço está mal ou se está bem tu não és ninguém e o que ele diz mesmo é é o que tu vem agora não vou retirar tudo aquilo que disseste mas é isso ele diz diz com piada leve-no a charte leve-no sei lá ao louvo é essa linha do bispo ele por acaso diz uma coisa que eu não concordo totalmente nem não concordo ele diz uma coisa porque ele diz que a beleza é sempre suave não é ele diz que a beleza é porque a beleza é sempre suave e eu acho que há casos em que a beleza não é suave em que a beleza pode até ser muito violenta o que não invalida o que o que não invalida como é por exemplo enfim já falámos o filme da paixão de Cristo não é é uma beleza que perturba não é mas o que não invalida o que não invalida atenção é esta ordem não é de começar pela beleza ou seja atrair atrair no fundo é reconverter os sentidos não é e é engraçado que o bispo o bispo fala no caso do esporte mas isto pode ser feito também do ponto de vista do esporte ele dá lá um exemplo de um tipo qualquer do beisebol e do Michael Jordan no básquet ou seja atrair para a beleza ou seja purificar os sentidos e depois a partir daí é que a graça diz ele começa a trabalhar isso parece-me tudo certo acho que é uma é uma boa uma uma boa uma boa uma boa estratégia de evangelização é que ele tem utilizado e ele fala disso em inúmeros vídeos portanto é normal que já tenhas cruzado com isso portanto é esta ideia de que a beleza a beleza de todos nós conseguimos reconhecer a beleza é bela para toda a gente e depois a partir daí começar a trabalhar a beleza salvará o mundo pá a beleza salvará o mundo e o livro acaba por conseguir fazer isto ou seja a história do Charles acaba por ser esta história da evangelização através da beleza do start with beauty porque ele efetivamente ele começa por se sentir atraído pela beleza da religião católica e só muito depois é que se converte à religião então estava eu a dizer fiquei aqui na história tinha ficado no momento em que Charles e Sebastian se separam e de facto a partir daí a história começa a ficar mais complexa e mais tenebrosa tudo parece ficar pior e pior e pior parece que nenhum dos personagens se safa nas suas vidas miseráveis Charles casa-se por uma mulher atraído sobretudo pelos seus atributos físicos e também pelo papel que pode ter aqui uma lógica muito utilitarista pelo papel que pode ter na sua projeção da carreira de artista o Sebastian sai de casa definitivamente continua alcoólico com uma saúde cada vez mais frágil os irmãos católicos de Sebastian parecem todos uns fracassados nas vidas que os perderam e a matriarca pobre uma católica fervorosa que em muitos momentos faz-se lembrar Santa Rita ou Santa Mónica acaba por morrer num contexto em que o seu marido vive com uma amante em Itália o filho de Sebastian está em África internado num hospital missionário católico devido aos problemas de saúde uma das suas filhas vai casar-se fora da igreja com um homem ou casou-se já com um homem que atrai abertamente e o filho mais velho aparentemente o mais virtuoso solteiro e sem grandes expectativas de casar naquele momento portanto safava-se a pequena Cordélia que é outra das personagens se não a personagem mais deliciosa de todo o livro e que na altura quando a mãe morre é apenas uma criança e lá está quanto a mim eu acho que é a personagem mais apaixonante do livro porque me parece um retrato daqueles pequeninos de que falava Jesus uma fé muito muito pura muito genuína os diálogos com Cordélia são sempre um dos diálogos que elevam e depois no meio de todo este drama depois de todo este drama a história consegue ficar ainda pior porque Charles da altura reaproxima-se de Julia que é a irmã de Sebastian que é amiga da sua mulher que está casada casou fora da igreja com um tipo daquilo que nós hoje chamaríamos do Wall Street não era do Wall Street era do Reino Unido mas percebe-se assim do mundo da bolsa e da política A Júlia é casada com o ricaço das bolsas é isso? Com o ricaço das bolsas e da política que se casa por ela com ela porquê? Porque ele para tu veres aqui a miséria de tudo o que está a acontecer aqui à volta casa-se com ela apesar de atrair abertamente só porque ela era aristocrata e ele era rico mas não era aristocrata então era o que lhe faltava que ele ia ser aristocrata então casa-se para ser estás a perceber aqui o grau o negro que a história fica mas depois dele já estar casado o Charles estar casado a Júlia estar casada ele reencontra num treza num cruzeiro num passeio do barco que a altura está a dar ele colocou a mulher dele coisas coisas aristocratas coisas aristocratas e acaba por se apaixonar pela Júlia envolve-se com ela às escondidas da mulher e depois acaba por abandonar a mulher para viver em adultério e depois acaba até por ficar noivo de Júlia lá está há bocado eu falava de deste livro poder ser perigoso para uma audiência com fraca formação moral ou com uma certa ainda imaturidade espiritual precisamente porque ele consegue de tal forma colocar-nos na pele de Charles que uma pessoa quase que mesmo sabendo que é errado ele abandonar a mulher com quem está casado e que é errado a Júlia também estar casada e abandonar o marido quase que compreende quase que quer que Charles acabe por se casar com ou que acabe por ficar com Júlia apesar daquilo ser um adultério horrível o Charles sem filhos está na imediência de abandonar os filhos de abandonar a mulher de abandonar tudo pela Júlia é uma coisa horrível mas ele consegue servir de tal forma que uma pessoa quase que que diz é pá apetece bater palmas à situação quase que apetece ficar do lado do Charles e por isso é que pode ser perigoso eu acho e depois uma coisa que me parece óbvia no meio de tudo isto é uma resposta muito clara àquela pergunta um bocado kantiana que tantas vezes ouvimos mas se é possível ser uma boa pessoa fora da igreja católica porque é que uma pessoa se tem de batizar ou de pertencer à igreja institucional e a resposta é dada pelo livro é que a melhor pessoa do mundo sem os sacramentos sem o dom extraordinário do sacramento da penitência ou da eucaristia acaba de um modo ou de outro mais ou menos exuberante mais ou menos secreto mais ou menos chocante mas de alguma forma acaba corrompida é quase certo é quase certo e quem lê a história percebe perfeitamente o que é que eu quero dizer tenho a certeza absoluta que ninguém que se preocupe minimamente por levar uma vida normal boa considera legítimo abandonar a mulher e filhos por mera atração física mas também tenho a certeza absoluta que qualquer pessoa que não seja católica ou não tenha uma boa formação moral passa metade do livro a fazer figas para que no fim a Júlia e o Charles fiquem juntos lá está acho que isto aqui ilustra um bocadinho aquilo que eu dizia há pouco sobre ser importante ter aqui uma boa formação moral para se conseguir aproveitar bem o livro e é o que dizem os críticos de literatura ateus e progressistas que o final é forçado tu perguntavas-me e provavelmente cria um final feliz em que o protagonista e a sua amada contra tudo e todos vivam felizes para sempre é a vontade que eu acho mais básica seria essa de acontecer ou então que acabasse numa relação da homossexualidade assumida com o Sebastian seria outra coisa que se calhar alguns críticos literários prefeririam do ponto de vista literário não nego que o livro seria muito bom na mesma mas seria apenas mais uma história sobre a fragilidade humana e a fraqueza humana mas é avelina e eu acho que isto é importante perceber não se contenta com uma análise superficial do problema alinhada com a crença moderna de que não há solução que é o que está na base no fundo desta mania moderna irritante de resolver os problemas difíceis afirmando que afinal não são problemas disforia de género não é doença é identidade atração por pessoas do mesmo sexo não é problema é motivo para celebração grávida mas não apetece aborta velhos dão problemas eutanásia insatisfeito com o casamento não é problema abandona-se a família ou seja esta mania moderna de em vez de encarar os problemas com coragem de simplesmente afirmar que eles não são problemas como se isso alterasse a natureza dos próprios só que a verdade é que com esta abordagem nunca se resolvem os problemas criam-se novos problemas de uma bola de neve sem fim de destruição de destruição pessoal de destruição da família de destruição da sociedade se quisermos levar ao extremo e Evelyn nós já percebemos que rejeita com todas as suas forças esta filosofia moderna acho que ficou claro na apresentação que eu vi dele defende que os problemas se afrentam de frente tal aliás como o seu catolicismo impõe então perante uma situação familiar completamente catastrófica ele não tem dúvidas nem por um segundo de que há sempre solução mesmo depois de escutarem todas as forças humanas e essa solução lá está chama-se graça chama-se a ação de Deus a ação do Espírito Santo em nós não só nos batizados acho que é uma coisa que está claro no livro mas em todos nós não é? e o que acontece no fim do livro é uma explosão de graça é isso que acontece é uma explosão de graça e eu compreendo que alguns críticos literários não consigam compreender o que é que está ali a passar e digam que é forçado que é para puxar para o policismo etc mas não na realidade é ele a ir mais a fundo naquilo que é o seu conhecimento de natureza humana e pronto lá está a graça só é detetada por olhos por olhos treinados e por um coração capaz de amar a Deus por isso por isso é que eu acho que há tanta dificuldade em compreender como é que no final acontece esta explosão de graça porque a história parece catastrófica mas o final foi feliz no certo sentido eu diria há um bocadinho já falávamos disto faz lembrar aquele conceito de eu catástrofe de Tolkien sim sim mas ao mesmo tempo faz lembrar também aquela aquela noção constante em Flannery O'Connor da presença da graça mesmo nos ambientes mais chombridos mais catastróficos eu acho que dá para ver as duas coisas aqui a acontecer mas a graça eu acho que é a palavra chave e eu acho que uma pessoa aproveita muito melhor o livro tendo esta compreensão também teológica por assim dizer mesmo não sendo católica tendo esta compreensão pelo menos racional do que é que se está a passar e tendo em conta o contexto do autor e faz lembrar a nós também ao início pode parecer estranho a família católica tradicional ser tão cheia a família católica tradicional aqui estou a falar da família do Sebastian que supostamente é uma família católica tradicional mas está tão cheia de pecado de frustração de miséria moral como nós fomos vendo é pode parecer estranho mais ou menos é isso é isso não mas ao baixo e a mim não mas tu sabes perfeitamente que a sociedade olha para para os católicos em particular olha para a igreja católica com uma rede muito mais fina ou com uma lente muito mais apertada do que olha para o resto do que está a acontecer não é? portanto quando um padre faz uma coisa má é muito mais grave claro não estou a dizer errado mas é muito mais grave mesmo aos olhos da sociedade do que ser um ateu a fazer outra pessoa qualquer não é? e é nesse sentido que eu estou a dizer quando olhamos para a família católica num livro num romance estamos à espera que seja a família perfeitinha dos meninos com um laço e das meninas com os berloques e com as rendas tudo muito bonitinho tudo muito perfeito mas não sim acho que alguma intuição nos diz que sendo um autor católico fazia mais sentido caracterizar a família católica como uma família bem sucedida e feliz acho que é isto que eu queria dizer mas ele não o faz e a meu ver eu acho que faz muito bem porque a realidade é essa mesmo o que tu estavas a dizer é que nós católicos somos exatamente uma família flita a família do Sebastian vivemos num belo palácio que nos foi entregue por os nossos santos passados que é a igreja mas somos frágeis pecamos falhamos temos famílias onde há toda espécie de misérias não vale a pena fingir que não é assim é assim comigo há de ser assim contigo e com qualquer católico é uma ilusão achar que alguém tem uma vida perfeita muito menos que um católico tem uma vida perfeita sabemos que sem a graça de Deus por muito grande que seja o nosso esforço não chegamos lá e muitas vezes o final feliz não é nesta vida rezamos e trabalhamos para que possa ser na verdadeira vida pelo menos e de alguma forma este livro acaba por ser eu diria uma liturgia um livro em que o personagem principal é a divina providência que age através dos homens na sua imperfeição mas uma imperfeição que coexiste ao mesmo tempo com o belo como o castelo de Brightset o nome não é inocente Brightset a noiva da cabeça da igreja é Cristo e a noiva de Cristo é a igreja portanto o castelo de Brightset aqui representa mesmo intencionalmente a igreja e o castelo de Brightset de Prate Charles acaba por ser a imagem da igreja Prate Charles e é o sítio onde se dá a conversão dele e leva-nos a acreditar então que é algo mais do que um meramente material e faz-nos desejar esse algo que é mais do que o material mais ardentemente enfim mais podia dizer o episódio já vai longo leiam o livro e partilhem connosco a vossa opinião eu 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 por mim terminaria aqui não sei se há algum comentário final alguma questão alguma nota agradecer-te teres lido o livro e teres feito esta apresentação agora pronto mas ficaste como estás a ler ou não foram demasiados spoilers? quase não eu enfim eu respeito quem não quisesse ouvir este tipo de episódios por causa dos spoilers mas eu acho que os bons livros mesmo que saibamos o que é que se passa na página final nunca se estraga enfim não sei que sejam daqueles thrillers em que depois de repente se fôssemos revelar o assassino na última da última página mas quer dizer não é o caso não tem o assassino tem só o sim tem só a divina providência mas mas é de facto e é engraçado estavas aqui a falar sobre o nome Brightside de não ser inocente e foi uma coisa que também aprendi hoje quando estava aqui a ler algumas coisas para estar mais dentro desta conversa e de facto é espetacular a ideia da noiva a noiva da cabeça portanto igreja noiva de Cristo como te explicaste tão bem e que explica bem como o castelo de Brightside de facto é a nossa casa é a casa que herdámos é a igreja onde todos estamos e onde há tantas falhas onde há tanto pecado mas mesmo assim subsiste a graça mesmo assim a divina providência trabalha é um livro muito profundo e que eu acho que só mesmo tendo estas noções teológicas e volto a referir as noções teológicas mesmo para alguém que seja ateu eu acho que ajudam a perceber melhor a riqueza do livro porque vão gostar do livro de certeza independentemente serem católicos ou não mas percebendo um pouco aqui desta teologia católica que nós tentámos também explicar aqui neste episódio acho que ajuda a perceber um bocadinho melhor exatamente o que é que o autor queria dizer e portanto acabam por tirar mais feitos de obra Diz-me só uma coisa Bernardo curiosidade tu viste alguma adaptação do livro para a televisão? Ah isso é uma boa pergunta ainda bem que o perguntas acho que é importante falar há duas grandes adaptações duas mais conhecidas pelo menos uma é uma minissérie dos anos dos anos penso que é de 1987 por aí dos anos 80 Granada television e esse eu não vi toda vi um episódio dois depois acabei por não continuar mas essa aí é consensual vai 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 a cabla aproveita essa aí eu acho que é consensual que é que de facto está mesmo muito boa tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista da moral da história 81 eu recomendo 81 não estava longe da verdade com o grande Jeremy Irons já agora com o Jeremy Irons exatamente extraordinário e depois há uma versão mais recente que eu até acho que é um filme nem sei bem se é uma série que já é uma interpretação muito mais moderna da história já analisa tudo muito mais com aquela lente quase de uma narrativa homoerótica e portanto não percebe todo o autor não percebe a história do autor não percebe quem é que inspira o autor a receber esta história nem percebe o mínimo de teologia católica e portanto acho que perde completamente eu acho que essa é uma é uma é uma adatação agora de 2008 que também estive a ver 2008 e tal e qual e atenção e mesmo a própria crítica chamemos-lhe secular também não não ninguém gostou é uma coisa ultra forçada lá está é é pôr ali a relação entre os dois é pegar num promenor sim 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 e tornar-lo e transformar-lo no centro da história é uma pena porque de facto o centro está muito mais no fundo do que essa aparência externa enfim muito bem está bem mas olha muito obrigado obrigadíssimo e pronto chegamos aqui ao final de mais um episódio do podcast Trivium conforme disse no início e na certeza que nos acompanharam até agora coloquem like neste vídeo subscrevam o nosso podcast sobretudo no YouTube é muito importante sigam-nos também no Facebook sigam-nos nas plataformas de streaming podcast o Spotify ou o Apple podcast estamos lá e queremos que nos sigam e continuem a partilhar e enviar estes episódios para toda a gente mas acima de tudo que a vossa vida seja uma procura por aquilo que é bom belo e verdadeiro um abraço e até à próxima e e e Legenda Adriana Zanotto